Olá meus amores, mês de março é um mês especial das mulheres A gente sempre deve se lembrar da mulher como um ser especial o ano todo Mas o mês de março é aquele mês que a gente se dedica a falar da mulher A falar da representatividade da mulher no mundo A falar da importância do sexo feminino A lembrar que nós somos importantes e que a gente tem que se valorizar Então não podia deixar de vir aqui esse mês gravar um vídeo com vocês E hoje eu vim em parceria com a Blue Hair Em parceria com as Blue Gummies, que vocês sabem que são as gomas que eu tomo pro meu cabelo Gravar um vídeo especial pra vocês sobre cuidados com o cabelo A gente sabe que cabelo é uma coisa muito importante pra nós mulheres A gente sabe que cabelo é uma coisa que mexe com a nossa autoestima Então eu quis nesse mês gravar um vídeo com esse tema Te falando as coisas que mais estragam o seu cabelo Você tem que definitivamente evitar se você quer ter um cabelo saudável Se você quer ter um cabelo mais bonito E é lógico que junto com o que não pode fazer Eu vou te falar também o que você deve fazer pra manter o seu cabelo bonito e bem tratado Então eu vou aproveitar pra tirar até algumas dúvidas de coisas que vocês me perguntam muito Por exemplo, vocês me perguntam assim O que estraga mais o cabelo? Chapinha ou escova? Chapinha ou secador de cabelo? Então, já é comprovado que o que mais estraga o cabelo é a chapinha Por quê? O que mais danifica o cabelo, o que traz mais dano pra estrutura do cabelo É o calor E a chapinha, a maioria das chapinhas hoje em dia Elas esquentam até 230 graus Um secador de cabelo, não importa qual a potência que ele tenha Que a potência vai falar o que? Da velocidade que ele vai secar o teu cabelo A temperatura dele não varia muito A temperatura de um secador de cabelo fica na faixa de 130 graus É só você imaginar que se você colocar um secador assim na sua mão Apesar de muito quente Ele não vai provocar uma queimadura de imediato E se você encostar a chapinha, quando ela está quente na sua pele Vai arrancar até a pele fora se bobear, né? Ela queima na hora mesmo Então a chapinha, ela é um equipamento que produz um dano mais imediato E é um dano mais difícil de reparar Então, sem dúvida, a chapinha é o que danifica mais o cabelo Outra dúvida que vocês têm ainda sobre alisamento de cabelo É o que danifica mais? Escovar o cabelo toda semana Ou fazer uma escova progressiva Escova com secador ou escova progressiva? Eu acho que esse caso é um pouquinho mais complexo E vai variar do cabelo, de cada cabelo Na minha opinião, no meu cabelo a escova progressiva não dá muito certo Por quê? Ela altera definitivamente a estrutura do cabelo E cada cabelo reage de uma forma a esse tipo de química O meu cabelo costuma ficar espigado e sem vida Sabe aquele cabelo mais espigadão? Então no meu cabelo progressivo, tipo assim, sem chance Não dá certo Fica aquele liso, mais arame, sabe? Já no caso da escovação, que você faz toda semana Você tem um dano mais lento, que é o dano do calor Que eu estava explicando Ele vai fazendo um dano mais lento Que com tratamento, com hidratação Com tratamento correto Você consegue ir correndo atrás desse dano E ir revertendo esse dano aos poucos Na minha opinião, o que mais danifica o cabelo Na questão da escovação É a tração É a questão da quebra E a escova, se você não tomar cuidado Ela vai quebrar o seu cabelo sim Porque você está tracionando E está puxando e colocando secador Então eu acho que o maior problema da escovação É a quebra Esse problema é muito amenizado Se você escova o cabelo com cuidado Não puxando tanto Desembaraçando bem cada mecha Então novamente, na minha opinião O que danifica menos o cabelo É fazer a escova em casa Lógico que se você tomar bastante cuidado Quanto mais cuidado você tomar Quanto mais tratamento você fizer Menos dano você vai ter no cabelo Eu acho mais fácil recuperar um dano de escova e secador Do que um dano de progressiva E as dicas gerais que eu tenho pra te passar Das coisas que mais estragam o cabelo Eu tenho até anotado aqui no meu celular São coisas simples Mas são coisas que às vezes a gente esquece de fazer Esquece que não deve fazer Por exemplo, você não deve dormir com o seu cabelo molhado Por quê? Porque a raiz demora mais tempo pra secar E você fica com aquela raiz abafada Isso atrapalha até no crescimento do seu cabelo Pode te dar caspa Enfim, é uma coisa que você não deve fazer Outra coisa é usar elástico muito apertado no cabelo Pra te falar a verdade, eu nem uso elástico no cabelo Eu acho que elástico é uma coisa que arrebenta o cabelo mesmo Então eu dou preferência a sempre usar esse tipo de pregadeira Assim, pregadeira de dente Que é uma coisa que não danifica, que prende sem danificar Ou se você faz questão de usar elásticos Vai fazer um rabo de cavalo Dá preferência pra usar aqueles que são revestidos Sabe? Aquelas chuchinhas mais fofinhas Outra coisa que você nunca deve fazer É esfregar as pontas do seu cabelo com shampoo Eu sempre que eu mostro pra vocês Eu lavando o meu cabelo Eu sempre mostro que lavagem é só na raiz A espuma que escorre quando você tá enxaguando Ela já é suficiente pra lavar o comprimento e pontas do seu cabelo Principalmente se você tem um cabelo danificado Nunca, jamais, em hipótese alguma Esfregue shampoo nas pontas do seu cabelo Outra mania que muita gente tem e é muito prejudicial É deixar condicionador no cabelo Condicionador é um produto pra enxaguar Você não deve deixar Ele não tem ativos pra serem deixados no cabelo Pra ficar no cabelo só livin Só produto sem enxague, tá? Nunca deixe nem restinho de máscara Nem restinho de condicionador no cabelo Pra ficar no cabelo só produto sem enxague Uma outra dica do que você não deve fazer É usar só shampoo e condicionador Como assim, Bia? É, usar só shampoo e condicionador Se você tem um cabelo danificado É morte certa pro seu cabelo Você tem que usar uma máscara de hidratação Pelo menos uma vez na semana Se você tem um cabelo muito danificado E pra finalizar, não podia deixar de falar Que se você quer ter um cabelo bem cuidado É muito importante você também tratar o seu cabelo de dentro pra fora Se você tem deficiência de vitamina Se você não tem uma alimentação muito saudável Muito rica em vitaminas Você pode não estar levando as vitaminas necessárias pro seu cabelo Porque eu já expliquei pra vocês que cabelo e unha São as coisas que só recebe o finalzinho da vitamina que você come, tá? Se você tá comendo pouca vitamina O seu organismo vai dedicar aquela vitamina pra sua saúde Que é o mais importante Vitamina pra cabelo e unha É só quando você está com o organismo vitaminado mesmo, tá? Então se você não se alimenta direito Uma das primeiras coisas que vai sentir É a sua unha e o seu cabelo Que vai ficar opaco, quebradiço, sem brilho Então a minha recomendação é se você precisar fazer uma suplementação Usar um bom multivitamínico O que eu uso são as gominhas da Blow Hair São as Blow Gump Já tô fazendo quase um ano, hein, gente? Que eu tomo Vou até comer... Opa, caiu duas É uma por dia, tá, gente? Vou até comer a minha aqui Que eu não comi hoje ainda Uma por dia é suficiente Esse frasco de Blow Hair Ele é grandão assim, ó Porque ele vem com 60 comprimidos Então aqui é como se tivesse duas caixas Ou dois frascos da maioria dos multivitamínicos Que a gente vê por aí Aqui são dois meses de tratamento Essa que eu tô tomando É a sabor ursinho É a sabor ursinho, não É a de formato ursinho Que é a de morango É uma fofura Eu tô doida pra enfiar mais essa daqui na boca Não pode É só uma por dia E as gomas da Blow Hair Elas ajudam justamente nisso A deixar o seu cabelo com mais brilho A deixar o cabelo mais forte No meu cabelo eu senti bastante diferença No crescimento também Eu sei que vocês perceberam Fica todo mundo me perguntando O que que eu tô tomando pro meu cabelo crescer Porque ele realmente cresceu bastante Desde daquele último corte que eu fiz E a única coisa que eu faço É tomar as gomas da Blow Hair Igual eu já falo pra vocês aqui Ao longo desse ano E foi isso Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Clica curtindo esse vídeo Se você gostou Se inscreve aqui no meu canal Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E feliz mês da mulher E feliz mês da mulher